Eu abordo, abordo, abordo clientes, ofereço os meus serviços, mas não consigo fechar um contrato. Por que que isso está acontecendo comigo? Você já passou por essa situação de oferecer um serviço para o seu cliente? E aquele serviço não sei exatamente o que o seu cliente está procurando? Você não conseguiu fechar um contrato, apesar de oferecer bem o serviço e falar das vantagens que ele pode trazer para o cliente? Já passou por isso ou está passando por isso nesse exato momento? Deixa aqui embaixo seu comentário, eu quero saber em que momento profissional você está. Sou Mara Paz, sou consultora de alimentos e quero te ajudar a vender melhor os seus serviços de consultoria. Então, fica comigo nesse vídeo. Primeira coisa que você precisa entender no processo de venda é que um cliente só compra aquilo que ele tem interesse. ou porque ele quer comprar para matar uma vontade, uma necessidade, um consumismo que ele tem ali por aquela coisa ou porque ele tem um problema que precisa ser resolvido. Tudo que você olhar ao seu redor agora, olha aí ao seu redor, na sua sala, na rua onde você está, no seu carro, onde você estiver, que você está assistindo esse vídeo, tem algo aí em volta de você. Qualquer coisa que sai ao seu redor, por exemplo, essa caneta, ela foi criada por alguém para resolver um problema, certo? Não dá para mais você ficar escrevendo com pena, então vamos criar uma coisa que tenha tinta, que dure mais? Não sei, a pessoa que criou a caneta pensou em alguma coisa nesse sentido. A cadeira onde você está sentado, aí na sua casa, o sofá onde você está, a sua cama, tudo isso foi criado por alguém para resolver um problema, certo? Então, quando um cliente, ele quer comprar algo, ele quer comprar algo para resolver um problema. Todo produto ou serviço foi criado com esse objetivo, os seus serviços de consultoria também. Sem pensar em relação aos serviços que você tem aí na sua lista de serviços, quais realmente são os serviços que são procurados pelo seu cliente? Quais desses serviços realmente, né, o cliente que você abordou está precisando? Maiara, como que eu vou saber se eu não entrei na cozinha e não vi? Estude o mercado de alimentação, entenda o que o mercado está buscando, pense com cabeça de dono de restaurante, de lanchonete, de padaria e não como consultor de alimentos. Na hora de pensar em vender algo para alguém, inverta os papéis, saia de trás do balcão e comece a enxergar o que o seu cliente está enxergando. Se você tivesse um restaurante, quais seriam os principais problemas que você poderia estar enfrentando? Desperdício de alimentos, uma alta rotatividade de colaboradores, uma receita que não está padronizada, cada dia sai de um jeito, falta de treinamento para a sua equipe, um atendimento ruim, a venda não está boa, o seu cardápio não te vende. O que mais? Quais são as principais dores que um dono de um serviço de alimentação tem? E agora inverta o lado de novo e pense como você, como consultor, pode atender a necessidade desse cliente, trazendo uma solução que venha realmente resolver esse problema. É assim que a gente pensa antes de vender. Por quê? Porque eu vou lá no meu cliente, todo feliz, sou profissional da área de alimentos, quero oferecer para ele o manual, quero o pop, quero falar para ele capacitar a equipe dele em relação às boas práticas, quero ajudar ele a atender a fiscalização sanitária, que legal, vou lá, sou demais, sou um ótimo consultor. E claro que você tem que pensar nesses serviços também. Mas no momento em que você está abordando um cliente, será que realmente essa é a necessidade dele? Se foi um cliente que a vigilância sanitária passou, provavelmente ele vai estar pensando em tudo isso que eu acabei de falar. Mas se é um cliente que você abordou e a vigilância não cobrou manual, pop, implantação de boas práticas, nada disso dele, provavelmente não é isso que ele está procurando. Então, se você chega num cliente que está preocupado com a venda, está preocupado que o mês que vem ele não consegue pagar os funcionários, e você vem e oferece um manual de boas práticas para ele, você acha que ele vai deixar com você? Provavelmente não. Venda é entender o que o cliente precisa e oferecer para ele o produto ou serviço que vai resolver esse problema. Então, antes de abordar o cliente, oferecer um serviço que ele não está precisando, entenda a necessidade desse cliente. No meu curso Como Abordar e Conquistar Clientes, eu falo exatamente sobre isso, eu te dou várias estratégias que eu uso nas minhas consultorias para poder fechar contratos. Se você quiser saber mais sobre esse curso, aqui embaixo do vídeo tem a descrição desse curso, o link para você conhecer. Com certeza, essas estratégias que eu falo no curso vão te ajudar a fechar mais clientes de consultoria. Espero ter te ajudado e não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você e, é claro, vai te ajudar aí nas suas necessidades como consultor. No próximo vídeo nós vamos falar sobre apresentação dos serviços e convencer o cliente a fechar o contrato. Eu espero você. Até lá!